Pessoal, eu vou ensinar vocês a fazer um adaptador para webcam para utilizar no telescópio O primeiro passo que a gente vai fazer é retirar esse tubinho que tem a lente dentro da webcam Isso não estraga a webcam, tá? Além do tubinho que vem a lente dentro existe esse suporte nas suas maiorias de abcans que ele é bem utilizado Nós vamos tirar também esse suporte separar ele Outra coisa que a gente vai utilizar também são essas buchas de PVC A bucha de PVC encontrada em qualquer loja de material de construção nas medidas 25x20 e 32x25 que é essa medida aqui Bom, o segundo passo que a gente vai fazer é 25 A lente da webcam que vem dentro desse tubo Aqui no exemplo, eu vou já utilizar uma pronta Nós vamos retirar essa lente de dentro Deixar ela livre Fazer igual essa daqui Praticamente livre já E vamos utilizar esse aparato E vamos utilizar esse aparato que já vem no suporte da câmera Essa parte Ela praticamente Encaixa Dentro desse tubinho Dessa bucha de 25x20 Tá? Ela já encaixa aqui dentro Eu vou tirar ela para montar uma nova Eu já fiz uma preparada Ela encaixa dentro dessa bucha de 25x20 Aqui Que por sua vez Essa 25x20 No caso É essa daqui Ela encaixa Dentro da 32x25 Que é praticamente a medida padrão de um focalizador De 1,25 polegadas Ok? Então ela vai se encaixar Até o fim O suporte Já está colocado Na bucha menor De 25x20 E nós vamos encaixar O tubinho Que sobrou da webcam Praticamente aqui Não há necessidade de colar Mas se quiser colar Tá aqui pronto Aí Um adaptador Para focalizador Para você acoplar A sua webcam Diretamente Voltamos com a webcam A gente vai encaixar O focalizador O tubinho Que a gente preparou Que é um adaptador Para a webcam Não há necessidade De medição Apenas Rosquear até o fim E está pronto Um adaptador Para a webcam Caseiro Utilizando Buchas de PVC De 25x20 E buchas de PVC De 32x25 Que é praticamente A medida padrão De 1,25 Dos focalizadores Aí você Só conecta A sua webcam Ao PC Ou notch E coloca A sua webcam Direto no focalizador Você vai ter Umas imagens Legais Você vai ver A Lua Bem de perto E para planetas Ok?